Diga Interior, oferecimento Abrão Tour, sua passagem sem burocracia, reserve pelo WhatsApp Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano, baixe o seu celular Valorize imóveis, venda, locação e administração, imóvel só valoriza E vivem de moda masculina e feminina, grandes marcas com preço justo Olá amigos do Diga Interior, muito bom dia Mais um programa, mais uma manhã de sábado E no programa de hoje a gente vai abordar o assunto da importância da saúde dos olhos E o meu convidado é o Dr. Marco Antônio Olinto Tudo bem, Dr. Olinto? Tudo bem, bom dia, Dr. Antônio É um prazer, é uma grande satisfação receber aqui no Diga Interior E o assunto, Dr., é a saúde dos olhos E o Dr., como especialista, nós gostaríamos aí de poder aprender um pouco dessa questão dessa saúde dos olhos Certo, muito obrigado pelo convite, é uma grande honra participar do seu programa Esse período que nós estamos vivendo de pandemia Em que nós mudamos em muito as nossas rotinas E principalmente as crianças, os adolescentes Que se viram lá no momento totalmente fora da escola, fora das suas atividades normais Que já eram restritas pelo uso da tecnologia E ficaram mais restritos dentro de casa E nós estamos observando que toda essa mudança de comportamento Em virtude da mudança da tecnologia E agora subitamente por causa da pandemia Vem trazendo sérias repercussões para a nossa saúde ocular E a Organização Mundial de Saúde, há alguns anos, já vem alertando Para um outro tipo de epidemia Que é a epidemia de miopia Em virtude dessas mudanças de comportamento E a mudança seria qual exatamente, Dr.? Qual a mudança de comportamento? Com o uso da tecnologia, principalmente celulares, tablets, computadores Cada vez nós estamos mais imersos no mundo digital Então nós estamos reduzindo o nosso campo de visão Então cada vez mais utilizamos a visão de perto do que a visão de longe E isso acarreta problemas na visão? Acarretam, principalmente no período de formação da visão Que das crianças começam desde o nascimento até os 7 anos de idade E também pelo excesso de uso da visão de perto O senhor destacou um assunto aí que eu queria explorar um pouquinho Quer dizer que a nossa visão, ela se forma Ela tem um período de formação? Sim, tem um período crítico de formação Que é de 2 a 7 anos De 2 a 7 anos ainda a visão está sendo formada Está sendo formada Que é a capacidade de nós de enxergarmos Então nós vemos com o olho Mas na verdade nós enxergamos com o cérebro E nesse processo de formação cerebral De formação da visão O estímulo da visão é muito importante E aí quando você tem muita tela de computador e de celular Pela proximidade É prejudicial, doutor? É prejudicial porque nós temos um excesso de estimulação da visão para perto Para perto Antes nós víamos os casos de miopia O aumento dos casos de miopia Quando a criança entrava na escola E começava a aumentar a utilização da sua visão para perto Então geralmente nós vemos aos 8, 10, 12 anos de idade Uma incidência maior de miopia E essa idade vem caindo vertiginosamente Hoje nós temos crianças com 5 anos, 4 anos Com miopia elevada Pelo excesso da utilização de tablets e celulares Puxa vida É um dado interessante esse Porque veja bem Essa molecada de hoje Ela não quer outra coisa A molecada de hoje só quer ficar no celular Pelo menos em casa é assim Acho que na casa de todo mundo E o que os pais devem fazer, doutor? Qual seria a recomendação? Então a recomendação é restringir o uso dessa tecnologia É difícil fazer isso nos dias de hoje? E existe assim um tempo, um horário Se ficar por uma hora, por duas horas Existe um tempo recomendado? Qual seria? Porque quem está em casa nos assistindo O pai e a mãe que estão nos assistindo Talvez se tivesse esse dado Poderia até tentar impor ali Eu tenho dificuldade Confesso que os moleques são difíceis Mas, qual seria esse tempo, doutor? Bem, a própria Sociedade Americana de Pediatria Da qual o doutor faz parte? Não, faz parte da Sociedade Americana de Oftalmologia Então a pediatria também entrou nessa seara Para tentar colocar um pouquinho mais de luz No que seria saudável para as crianças Então, de dois a cinco anos De dois a cinco anos O ideal seria, no máximo, uma hora De exposição a tablets e celulares Isso uma hora ao dia? Ao dia Não adianta ficar uma hora, descanso uma hora Volta de novo? Não, não, uma hora ao dia Uma hora no tempo máximo E é muito importante as atividades Que são habituais para a criança Utilizar brinquedos lúdicos Atividades ao ar livre Então a própria exposição à luz É importante no desenvolvimento da visão É, porque normalmente Quando a criança está no computador Ele não está na rua Ele deve estar na casa dele Obviamente, no celular Dentro da casa Sim, confinado dentro de casa No quarto, sem brincar Sem as atividades naturais da idade Então isso, além de provocar um impacto na visão Também provoca um impacto No desenvolvimento de todo o organismo Doutor, uma explicação, um esclarecimento Esse problema não é de agora Não, já é algo que vem se intensificando Com o aumento da exposição da tecnologia Então nós tínhamos uma média Estatisticamente em torno de 25% da população Com desenvolvimento de miopia Então de 20, 25% Precocemente Precoce No Brasil O Ministério da Saúde coloca um número Em torno de 35 milhões de pessoas Com miopia Para esse ano A Organização Mundial de Saúde Já identificou que muito provavelmente A incidência de miopia no mundo É em torno de 35% Só que em países do sudeste asiático Em que a exposição é muito maior Pelo sistema de ensino Pelo acesso à tecnologia Essa epidemia já está acometendo Em torno de 80% a 90% dos jovens Mas isso é alarmante É alarmante E a partir de 2050 Isso a nível mundial A OMS Seremos todos miopes Acredita sim Que pelo menos 50% da população Terá miopia Puxa E o problema da miopia Não é apenas o uso do óculos Se fosse apenas o óculos Nós corrigiríamos com óculos Com lente de contato Com cirurgia refrativa Depois dos 18 anos Mas o problema é que a miopia Leva uma série de alterações Do olho Porque o olho cresce de tamanho E isso acaba causando a exposição A uma série de doenças Que se a pessoa mantivesse o olho normal Com baixa miopia ou sem miopia Ele não teria esses problemas Que é a possibilidade de ter descolamento de retina Que é um problema que leva à perda visual Geralmente a pessoa vai ver isso Muitas vezes a partir dos 40, 50 anos Que aumenta a incidência Desse descolamento de retina Aumenta a chance de desenvolver Catarata precocemente Isso pode ser resolvido Com uma cirurgia Ou implante de lente Mas muitas vezes Ele desenvolveria essa catarata Aos 60, 70 anos E hoje nós vemos pacientes Com alta miopia Com catarata aos 35, 40 anos O que não é normal Tá certo Doutor, nós vamos para um breve intervalo E a gente volta em instantes Ok Tomóvel O seu novo aplicativo de transporte urbano Se você vai para o trabalho Para a faculdade Ou para a noitada Vai de Tomóvel Não importa onde você esteja Você pode utilizar o Tomóvel Quando quiser Paixi já Tomóvel Disponível na loja do seu celular Se você está procurando um sofá Que seja moderno Que tenha a cara da sua sala Você precisa conhecer a Performa Sofás Sofás Sobedida para o seu espaço E de extremo bom gosto Performa Sofás Imóveis são investimentos seguros Que vão além do sonho da casa própria Quem investe no imóvel Tem a garantia de rentabilidade E valorização acima da inflação Valorize imóveis Fale com um de nossos corretores Você motorista de aplicativo Agora você pode ser Tomóvel Bate o aplicativo Tomóvel Motorista E faça já o seu cadastro É simples e fácil Aumente seus ganhos Seja Tomóvel na sua cidade Estamos de volta com o Dr. Olinto Para tratar do assunto Da deficiência ocular Dos problemas de saúde e da visão Mas antes eu tenho um recadinho Para você Eu quero te apresentar A minha agência de turismo A agência que eu faço uso Que é a Abrantur A Abrantur é uma agência especializada Em pacotes de turismo E venda de passagens aéreas Com um destaque fantástico Você compra a sua passagem aérea Pelo WhatsApp Que é este que está aparecendo aí na imagem Você fica livre do 0800 Do 0300 Você fica livre daquela ligação demorada Daquele atendimento eletrônico Que é horrível Então na Abrantur Você compra a sua passagem aérea Com o melhor preço do Brasil E pela facilidade De tratar diretamente com o WhatsApp E isso em qualquer horário Se você precisar comprar Uma passagem de última hora E quer fazer economia Eu recomendo Ligue na Abrantur E compre a sua passagem aérea Pelo WhatsApp Abrantur O melhor jeito de comprar Passagem aérea no Brasil Abrantur Doutor Olinto O senhor dizia Sobre os problemas Que a miopia Pode acarretar Ou ocasionar Além da catarata E da Qual que é mesmo Que o senhor falou? Do descolamento Do descolamento de retina Tem uma outra consequência Uma outra que o senhor destacaria? Sim Quem possui alta miopia Tem mais chance de desenvolver Uma alteração da mácula O que é alta miopia? A alta miopia são graus Acima de 6 graus Então a miopia É uma alteração Não é uma doença Mas uma alteração Da refração Da capacidade de Focalizar a imagem na retina Em que Quando o olho Ele cresce de tamanho Isso acontece Nas crianças Nos adolescentes Em idade de crescimento Então o olho Começa a crescer De tamanho Pelo excesso Do uso Da acomodação Da visão Para perto E o olho Já não tem mais O cristalino Que é a lente Dentro do olho Que popularmente Se chama de Menina dos olhos Ele não tem mais A capacidade de focalizar A imagem Adequadamente No fundo do olho E esse crescimento Do olho Devido a miopia Leva a um afinamento Da retina Que é onde nós Enxergamos Que é o filme Onde existem Os fotorreceptores Que vão captar Essa imagem E mandar para o cérebro Para interpretar Essa imagem E esse aumento Do olho Vai levar A chance De ocorrência Maior de descolamento De retina E também Alterações Na região Da mácula A região Da mácula É onde Nós enxergamos 90% Da nossa visão Ela está Principalmente A visão de definição Ela está localizada Na mácula Que é na região Posterior do olho Então o aumento Do globo ocular Leva alterações A região da mácula E a chance De ocorrer Uma que nós chamamos De degeneração Miópica Degeneração Macular Relacionado A alta miopia Que também É uma doença Que leva A uma redução Significativamente Importante Da visão Principalmente A partir dos 60 70 anos De idade Doutor E essa criança Que fica exposta A esse problema Da tecnologia Da tela De celular De computador Esse agravamento Nessa criança Que seria No caso normal De um cidadão Que viveu normalmente Com 60 anos Aí teria esse problema Antecipado Seria isso? Isso Teria esse problema Antecipado Ou numa gravidade Maior Do que ele teria Se não Houve esse desenvolvimento Acentuado Da miopia Porque a catarata Geralmente Ela Com quantos anos Que a pessoa Começa a sentir Normal A maioria Das pessoas Em torno De 60 70 anos Aí já tem Que fazer a cirurgia Sim E para a miopia Tem cirurgia Doutor? Não é só óculos? Não Tem cirurgia Também Nós temos Várias formas De tratamento Da miopia É necessário É necessário Para a correção Cirúrgica Da miopia Que ela esteja Estável Por um certo tempo E a partir dos 18 anos Se ela estiver em evolução Não pode fazer Não é adequado Porque essa miopia Ela vai continuar evoluindo E o objetivo Da cirurgia É que a pessoa Pare de usar óculos Quer dizer que Até para fazer a cirurgia Tem a hora certa Tem a hora certa De fazer isso Exatamente Doutor E com relação A pandemia Do coronavírus Há algum estudo Que isso teria sido Agravado O problema da tecnologia Com mais uso Da criançada Das aulas online Principalmente Porque Se é recomendado Uma hora por dia No Na visão Lá da tela No computador No tablet Uma aula Dura muito mais Do que isso Dura muito mais Então nós temos Eu tenho visto No consultório mesmo Os meus pacientes Que eu acompanho Já há alguns anos Que vinham aumentando Meio grau 0,25 A cada ano Depois do advento Das aulas online Aumentou um grau No mesmo período De tempo Que aumentava Menos Então eu tenho visto Uma queixa Muito maior Dos meus pacientes Em relação Ao aumento Da miopia Em virtude Do aumento Da exposição E aí nós temos A questão Tanto Das aulas Que é algo Que é obrigatório Para o desenvolvimento Intelectual Da criança Para que ela Possa Se manter Aí nos estudos Tudo Porque essa pandemia Ela vai passar Muito provavelmente A miopia vai ficar A miopia vai ficar Então nós temos A parte Recreativa Do uso Da tecnologia E nós temos O lado Obrigatório Então para o pai Que tem dificuldade Para os pais Que tem dificuldade Em definir O que é mais importante Então nós temos Que priorizar A utilização Dessa tecnologia Para o ensino E a utilização Recreativa Nós temos Que reduzir Em virtude Da Faz o que é Obrigatório E reduz O que é Recreativo Doutor Nós vamos Para mais um Breve intervalo E a gente volta Em instantes Então saia daí Tomóvel Tomóvel O seu novo aplicativo De transporte urbano Se você vai para o trabalho Para a faculdade Ou para a noitada Vai de Tomóvel Não importa onde você esteja Você pode utilizar o Tomóvel Quando quiser Paixi já Tomóvel Disponível na loja Do seu celular Se você está procurando Um sofá Que seja moderno Que tenha a cara Da sua sala Você precisa Conhecer a Performa Sofás Sofás Subedida Para o seu espaço E de extremo bom gosto Performa Sofás Imóveis São investimentos Seguros Que vão além Do sonho Da casa própria Quem investe No imóvel Tem a garantia De rentabilidade E valorização Acima da inflação Valorize imóveis Fale com De nossos corretores Você motorista De aplicativo Agora você pode Ser Tomóvel Bate o aplicativo Tomóvel Motorista E faça já O seu cadastro É simples e fácil Aumente seus ganhos Seja Tomóvel Na sua cidade Estamos de volta Com o doutor Olinto E antes Eu tenho um recado Para você Eu quero falar um pouquinho Do Tomóvel O que é o Tomóvel? É o novo aplicativo De transporte urbano O Tomóvel Você baixa no celular Chama o carro E com uma vantagem Você economiza Economiza nas corridas Se locomova Pelo Tomóvel E gaste menos dinheiro Faça economia E você E você Que é motorista De aplicativo E quer um novo aplicativo Um aplicativo Que tem a menor taxa Do mercado Você motorista Deve se cadastrar No Tomóvel E para tanto Basta você baixar Tomóvel Motorista E fazer ali Todo o seu cadastro Atenção Motoristas de aplicativo De Arasatuba São José do Rio Preto E Presidente Prudente O Tomóvel Está aberto O cadastro Nestas três cidades Do interior de São Paulo Tomóvel O seu novo aplicativo De transporte urbano Do interior de São Paulo Doutor Olinto Eu gostaria de mudar um pouco O foco da nossa entrevista Porque a gente falou muito Da criança Da criança Com esse problema Da tecnologia Da tela Mas existe um outro problema Porque o doutor sabe Eu sou advogado E os processos judiciais Hoje São todos Eletrônicos Todos processos Eletrônicos Então Os juízes Os promotores Os advogados São obrigados A consultar o processo Numa tela de computador Porque o processo físico De papel Deixou de existir Agora Se agrava Para uma criança Como é que seria Esse agravamento Na visão Dos profissionais Que operam o direito Tanto juízes Promotores E advogados E além É claro Dos estagiários Enfim Analistas Então Eu tenho recebido Muitos Colegas seus No consultório Com muitas queixas Promotores Juízes Em relação Ao uso A intensificação Do uso Da tecnologia Que infelizmente É algo Que é Não tem como Nós voltarmos Mais Ao papel E tudo mais Então qual que era A vantagem do papel Porque antes Nós lia-se o papel E você tinha Uma liberdade maior De olhar A distância E tem uma variação Da acomodação De perto Com a acomodação De longe Que é uma das dicas Também De que a cada 20 minutos Pelo menos No mínimo 20 segundos De visão Para longe Para que o olho Descanse um pouco Dessa acomodação Da visão De perto A tela Ela vai ficar Na frente Geralmente E ainda com a iluminação E com a iluminação Então O computador Ele prende Muito mais A nossa atenção Com isso Nós piscamos Menos O olho Ele fica mais Exposto Ao tempo seco Ao ar condicionado Então ele Desidrata Mais fácil Com isso Nós necessitamos De Utilização De lágrimas Artificiais Para que se mantenha Esse conforto Ocular Que seria aquele Lubrificante Lubrificante E também Nós temos A questão Do cansaço Visual Da fadiga ocular Causado Pelo excesso De iluminação Principalmente A luz azul Que é uma luz Que ela causa Um cansaço Visual Além de outras Alterações Que a luz azul É muito importante Para todo o funcionamento Do nosso organismo Tanto Hormonal Como do ciclo Circadiano E isso Nós acabamos Mudando Toda essa Doutor Vou aproveitar A consulta Aqui Por exemplo Esse profissional Esse juiz Esse promotor Esse advogado Que consulta Qual que é a recomendação Que o doutor Dá Para de ler O computador De ler no computador Como que é Ou tem um óculos Que nós podemos usar Específico Filtro Sim Nós temos aí Várias opções De tratamento De redução Dessa fadiga O principal conselho É que a cada Pelo menos 20 minutos Ou a cada hora Que tenha um intervalo De 20 segundos Ou um minuto O ideal seria Uns 5 minutos De intervalo Em que Ao invés de ficar Olhando Na tela Do celular No whatsapp No facebook Mas que Procurar se olhar Para longe Para o Infinito Quer dizer que eu estou Com a tela do processo Estou lendo o processo Aí eu li um tempo Aí dou uma parada Na leitura Vai tomar uma água E olhar Para longe Um lugar distante Um lugar distante Isso vai acabar Fazendo com que Nossos olhos Melhorem As piscadas O funcionamento Da lágrima E existe um filtro Ou um óculos Que proteja Que nos proteja Que de repente Você não consegue parar Esquece de parar Esses 5 minutos Da leitura Esse intervalo Na leitura Tem algum óculos Que é recomendado Alguma Sim Então hoje Nós utilizamos muito Os óculos Com filtro azul Porque as telas Elas emitem Uma certa quantidade De luz azul Que no decorrer Do dia Acaba causando Um cansaço Maior Então nós limitamos O espectro De luz Visível Reduzimos Essa luz azul Que vai exigir Um pouco mais Da nossa acomodação Com isso A visão Ela se torna Um pouco mais confortável Mas teria que ser Um óculos específico Ou no próprio óculos Que a gente usa No próprio óculos Então o ideal Já pedir com essa lente Eu sou de a receita Dessa forma Sim, já receitamos Dessa forma Então o ideal É fazer uma consulta Adequada Com o oftalmologista Avaliar qual Que é a sua Real necessidade Nós temos aí A miopia Hipermetropia O astigmatismo Que também causa Bastante desconforto Se não for corrigido Adequadamente E aí junto a esse óculos Que ele vai ser transparente Ele vai ter um filtro Azul Que não vai pegar Todo o espectro Do azul Mas um espectro Do azul Que causa Um pouco mais De transtorno Que a gente não sabe Ainda se ele É apenas o transtorno Ocular Ou se causa Alguma alteração Na superfície Do olho Ou na retina Mas a gente já Consegue proteger Mais Porque antigamente Nós não tínhamos Tanta exposição Da luz azul Como agora No ambiente Doutor Eu quero te agradecer Com uma satisfação Recebê-lo aqui Principalmente por essa dica E olha Atenção você que é Advogado Juiz Promotor Processo Eletrônico Processo Que não é mais físico Óculos Com proteção Da luz Azul Doutor A sua clínica Fica no Georgina Aqui em São José do Rio Preto E é também Um centro Cirúrgico Sim Então eu tenho Tive a grande Satisfação De recebê-lo aqui E quero te dar Um presente Doutor Que é de um patrocinador Nosso Uma camiseta Muito obrigado Uma camiseta simples Mas é do nosso patrocinador Agradeço muito E agradecê-lo E o senhor tem a oportunidade De dar o último recado Para o nosso Telespectador Então nesse momento Nesse momento de pandemia Que nós estamos isolados Em casa É muito importante Não descuidarmos Da saúde ocular Principalmente pacientes Que possuem doenças crônicas Como glaucoma Degeneração macular É muito importante Manter o contato Com o seu oftalmologista Manter os exames em dia Para se evitar Que haja uma perda de visão Que muitas vezes Pode ser definitiva E para as crianças Os pais Tirem suas dúvidas Levem seus filhos Ao consultório E muitas vezes Aquela queixa Daquela criança Que não para quieto Que não consegue Desenvolver uma atividade Com certa frequência Porque ela está procurando Visualizar o mundo Em que ela está De um ângulo diferente Num ângulo melhor E muitas vezes Um óculos Vai proporcionar Essa visão Que está faltando a ela E é muito difícil De se identificar isso Apenas em casa Com o olhar dos pais Muitas vezes Aí tem que procurar O oftalmologista Um especialista Tá certo, doutor Olinto Foi uma satisfação Recebê-lo aqui Muito obrigado O Diga Interior Fica por aqui Um bom dia E uma ótima semana a todos Diga Interior Oferecimento Abrão Tour Sua passagem Sem burocracia Reserve pelo WhatsApp Tomóvel O seu novo aplicativo De transporte urbano Baixe o seu celular Valorize imóveis Venda locação E administração Imóvel Só valoriza E vivem de moda Masculina e feminina Grandes marcas Com preço justo